O Ministro do Transporte e da Comunicação se rala o alargamento da condição porto Iwakitahara-Mahata e a região administrativa especial em o xambiano. O Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Maneteldo, vai vir a visita do porto Iwakitahara-Mahata-Oxambiano. Até tem visita, não, mas você observa a condição porto Iwakitahara. Não é bem o alargamento do alargamento da futura porta, não é? Se usa a rua e o bc-tula-se, exportação não importa. O governante esclarece que o governo Timor-Leste e o governo do Japão lhe o que vai ser a viabilidade para o porto Aikussi, mas o que vai ser a viabilidade para o porto Cairabela? O presidente autor da Raiwa, Rosero Teagula Batu, aprecia a iniciativa do governo central, que vai ser a viabilidade para o porto Iwakita Aramata, que facilita a Raiwa, que vai ser a traca e o porto Rafferre. Enquanto o Raiwa pronto apoia o serviço do Raiwa, vai desenvolver o Raiwa e o futuro. A recomendação da Raiwa, Rosero Teagula Batu, é uma recomendação da Raiwa, Rosero Teagula Batu, que vai ser a parte técnica do Ministério de Transportes e Comunicações, a Raiwa e a Raiwa, Rosero Teagula Batu, que vai ser a viabilidade para o desenvolvimento da Raiwa, que vai ser a viabilidade para a Raiwa e a Raiwa, que vai ser a viabilidade para o investimento. Portanto, a Raiwa é aberta completamente para a proposta da Raiwa, sem mais o Ministério de Transportes e Comunicações. Antes, o governo de Japão, que vai ser a viabilidade para o desenvolvimento da Raiwa, que vai ser a viabilidade para o desenvolvimento da Raiwa. Raiwa e Raiwa, Rosero Teagula Batu, que vai ser a viabilidade para o desenvolvimento da Raiwa. Raiwa e Raiwa. O que é isso?